Ropi, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a G3 Toro da Taurus. Toro de Taurus Optic Ready Mount, na verdade é o MOS da Taurus, aquela opção que algumas pistolas tem para você tirar uma determinada peça dela e acoplar ali um redote, um aparelho auxiliar de pontaria. Vamos começar? Abrindo a caixa, logo a gente se depara, tirando essa primeira parte com o manual da arma, depois escova de manutenção, dentro desse saquinho a gente vê aqui alguns parafusos, alguns suportes de acessório para aparelhos de pontaria diversos com uma chave L para facilitar a colocação. Um auxiliador de municiamento de carregadores, um carregador com capacidade para 15, um carregador com capacidade para 17 e no carregador com capacidade para capacidade para 17, uma peça aí para que não fique aquele vazado, atrapalhando na questão da empunhadura. Dessa forma a gente fica com a empunhadura um pouco mais confortável. indo para a arma, a gente verifica que é uma arma não compacta, um tamanho mais ou menos convencional, um pouco mais adequada para porte na minha concepção, eu não sou um adepto de armas compactas, então esse tamanho me agrada um pouco mais. Com relação a empunhadura, para mim falta um pouco, você percebe aqui que a possibilidade de uma rápida manipulação, ter aquela beliscada, não é uma coisa que me agrada, porém para empunhar a arma e efetuar disparos, eu não terei problema. Deu conta da minha mão, só para a questão da manipulação não é o que eu julgo ideal. Gosto de armas um pouquinho maiores para não ter esse problema. Agora, com relação à textura em termos de pega, gostei, tem uma espécie de lixa aqui que dá uma certa segurança, melhora um pouco a aderência. Não gostei do fato de você não conseguir alternar, não conseguir trocar o backstrap, o beaver tail, você não tem a opção, então ou a sua mão se adequa a ela ou não se adequa, isso não é muito interessante quando você vai escolher uma arma, se você gosta da arma, mas a sua mão é maior, é a mão menor, então essas alterações são importantes. Ela não conta com essa possibilidade. Inclusive, eu acho que esse tamanho de beaver aqui é pequeno. Gosto de beavers maiores para quando eu vou efetuar disparos ter uma estabilização melhor da arma. Então, em termos de aderência, ok. Em termos de tamanho para a minha mão, até ok, tirando a questão da manipulação, em termos de beaver, não gostei. Agora vamos chegar no gatilho aqui, nesse primeiro acionamento parece, de certa forma, um pouco longo, mas verificando aqui o reset do gatilho, tá? Até aqui, é um reset bom. Percurso não muito longo. Bom, gostei do gatilho, a princípio. Nessa primeira prova, gostei do gatilho. Você vê ali a possibilidade de acoplar, através desse trilho, acessórios como lanterna, lanterna com laser, etc. Algo extremamente importante. Você verifica na parte alta da arma, no slide, no ferrolho da arma, embrasadores tanto mais atrás quanto mais à frente. Isso é bem interessante, né? Para essa pega na retaguarda, quanto nessa pega frontal. Acho importante. Gostei até da pega. Não senti grandes rebarbas aqui, em termos de ferrolho. O aparelho de pontaria ainda tem alguma coisinha de afiação aqui, mas não é das armas mais afiadas que eu já botei a mão. Acho que, no geral, aqui, passa bastante, né? Para você não se machucar quando está aí manuseando a arma. Com relação ao MOS, no caso, né? Ou ao Toro, você não vê aqui nenhum problema. Ele não atrapalha. Se você não estiver utilizando o Red Dot, se estiver com a arma original, no caso, você vê que não há problema com relação ao alinhamento de alça e massa, não há nenhum tipo de problema também com relação à pega da arma e há uma alteração no aparelho de pontaria original, de versões de modelos anteriores, do mesmo fabricante, que eu achei interessante. Você vê que a alça de mira, ela não traz aqui uma diferenciação, aquelas duas bolinhas, algo que o valha para chamar a atenção na questão do enquadramento. Ela vem de uma forma lisa, destacando, dando um destaque para a massa de mira. Algo importante na questão da utilização do aparelho de pontaria, na execução do fundamento da visada. Apesar de que, muitas vezes, na curta distância, visada nenhuma fazemos. E tem, claro, as pessoas que ainda gostam de auxiliares, de equipamentos auxiliares como os Red Dots. O que mais? Você verifica, né, desse lado, que ela tem ali o registro de segurança. Uma peça que eu não gosto, acho desnecessário. Tem trava de gatilho e por aí vai, a arma deve ter mecanismos internos de segurança que dispense a necessidade disso. Então eu não gosto, tá, dessa trava de segurança. Inclusive, não uso, quando utilizava armas que tinham assistido positivo, não travava. Mas sei que isso é delicado. Algumas pessoas acham esse um acessório essencial. Então, se você acha, trave sua arma. Estou falando da minha opinião. A pessoa sob estresse acaba travando inconscientemente, porque acaba encostando ali. E aqueles que usam travado, num momento crucial, acabam não destravando, perdendo tempo importante, muitas vezes, perdendo até a própria vida. O retém do ferrolho, numa posição de fácil acesso. Utilizo muito pouco essa peça, mas para situações de manipulação avançada, quando você vai atirar com uma das mãos apenas, eventualmente você precisa utilizá-lo. Achei de fácil acesso, não vi grandes problemas. Com relação ao retém do carregador, também o encontrei facilmente. Acho que está numa posição que favorece, inclusive, a minha empunhadura. Nem todas as armas favorecem, porque eu não tenho dedos compridos, apesar de ter a mão larga. Nesse caso, ficou bem tranquilo para mim. Ponto positivo para essa empunhadura, para a posição desse retém, que não é grande. Eles têm botões de retém de carregador muito maiores. E aqui a gente vê os dispositivos para você fazer a desmontagem da arma. Um sistema de desmontagem também conhecido, de várias armas. Essa é a nossa primeira impressão da G3 Toro, da Taurus. O tamanho até que agrada. A empunhadura falta um pouquinho. O gatilho nós gostamos. Alguns acessórios aqui nós também gostamos. Agora, claro, só o tempo para dizer se ela vai se consagrar com uma arma realmente efetiva, confiável. E nos próximos vídeos a gente traz mais novidades a respeito dessa arma. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.